A partida apressa o passo. Começa o show de horrores. Os homens se enfrentam de forma violenta e covarde. Da arquibancada, policiais militares assistem a confusão. Veja o momento em que um torcedor do Goiás é agredido com uma tábua várias vezes. Mesmo caído, sem chance de reação, ele leva uma sequência de chutes no corpo e na cabeça. Uma cena lamentável.